Música 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 Vamos começar essa gameplay logo Porque eu tô ansioso, tô ansioso há anos já Tomara que não dê merda, se começar a travar Essa porra, eu viro a mesa Que essa live não pode travar Desplicidade? Normal, por quê? Porque eu nunca joguei essa porra Porque eu sou cuzão, porque eu sou ruim E é isso aí, velho, eu não zerei nem o Aquele jogo da escola lá da Mônica bugada do muro Eu não zerei nem aquilo, você acha que eu vou zerar isso aqui No modo mais difícil, não? Obrigado Você é Miles Teller Um repórter investigativo Com ambição que está a ponto de conhecer O inferno na terra, sempre pronto A se arriscar aprofundando-se nas histórias que nenhum Outro jornalista se atreveria a investigar Você vai descobrir o segredo negro Segredo afrodescendente No coração do manicômio de Monte Massive, você não é um lutador Para vasculhar os horrores da Monte Massive e expor as verdades Se as únicas escolhas são correr, se esconder ou morrer Ou seja, não tem arma Não tem bastão Não tem porra nenhuma, imagino Então, pau no meu cu, velho Vambora O áudio está muito alto para vocês? FM 17.9 90 Vamos expor a porra toda, velho Grava e posta no meu canal do YouTube, velho Para todo mundo ver Ganhar mais view que o Lucas Neto Estou gravando para o meu canalzinho de vlogs do YouTube Fazer um vlogzinho de Felipe Neto aqui Pô, meus queridos e minhas queridas Estou tentando entrar na casa E aqui eu não estou conseguindo Bora falar com o meu irmãozinho Está lá na banheirinha de Nutellinha Cadê meu irmãozinho, Luquinhas? Venha cá, Luquinhas, para a festa dos youtubers dinâmicos Ah, ele veio agachadinho com uma mão Ah, a janelinha está quebrada Dá para entrar, velho Beleza, vamos lá Dessa bichice Beleza, aqui a gente pode entrar Caralho, 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 caralho Obrigado, era isso que eu estava tentando fazer, sou arrombado Devagar Por que o jogo me dá essas funções de bosta para eu ficar sendo autista aqui, mano Vambora, vai Começou a bosta, velho Velho, olha a cara de pedófilo desse arrombado, velho Ela não deveria... Caralho Pior que eu não me assustei com a donation Juro que não sei de nada Não, não, eu não me assustei com a donation Eu me assustei com a sombra de slender desse filho da puta, velho Uma tripa com uma pepsi twist, obrigado Caralho O que é esse puto aí, velho? Não era para essa porra estar abandonada, velho? Biblioteca Porra é essa, mano? Mano, vai se fuder, cara Mano, que isso, velho? Cara, acho que minha cabeça... Meu grito arrancou a cabeça desse arrombado, velho Eita, caralho Não, 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 não Isso é louco, mano Ó a minha cabeça aí, velho Tá, porra, igualzinho a eu, velho Caralho, vambora dessa porra Foda-se, velho Pariu, a bateria tá acabando Ai, meu caralho do céu Alado, filho da puta Não E quem é você? Oxe, padre pedófilo Nossa, é um padre mesmo Tô vendo que é hoje É hoje, galera É hoje que eu tô muto Caralho, viado Mano, esse cara vai dar um jumpscare fudido na gente Que eu tô até vendo E aí, Kratos, depois da pobreza Eita, porra Olha essa merda, velho Não dá nem pra interagir com o velho Ai, cá, 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 não Da hora o programa do João Kleber, né, viado? Tá da hora o programa, né? Não Foi não o quê, velho? Aposto que esse arrombado vai acordar Vai acordar que eu sei Não, não acordou, não Tá tudo bem É mesmo, né, amor Um monte de suspiro pornográfico, mano Parece eu Ai, tô Vai ser, filha da puta Filha da puta Filha da puta Abro Que isso? Vai se fuder Malta É Ai Chega aê Maluco Ah, mano, os caras Tranca tudo que entra Maluco é hacker também, é isso mesmo? Eita, porra Olha o padre pedófilo aí, velho Nããããão Zero, seu safado. Obrigado, velho. Valeu, deixa eu tomar água que eu tô ficando sem voz mesmo. Argamer, obrigado pela donation, mano. Mais um Gabriel, velho. Eita porra, não precisa bater, não, velho. Vocês me... Olá, tudo bem? Pada puta! Mano! Meu, eu nem sabia pra onde era pra correr. Gente, vocês me fuderam, vocês me deixaram sem voz. O que vocês pediram pra mim, mano? Os gritos, eu tô tudo cacá. Fecha essa porra e se esconde nessa caralha! Olha. Tem ninguém aqui, não, velho. Já vazei, peidei e vazei, mano. De novo, não! Porra, velho, sai do meu pé, velho. Eu tô aqui ainda! Achei que ele tinha ido embora, velho. Vai pra cama. Vai pra cama, que a cama é o point, velho. Não! Mas eu não ativei tudo, velho. O que falta ativar aqui, mano? Ai, meu Deus! Meu Deus, ele achou o meu point da cama! Sai da minha cama! Caralho! O que que faltou ativar aqui, mano? Tá, falta... E ninguém aqui, não, velho. Isso aí é calúnia. Entre a minha pessoa. Beleza, achei a sala, pelo menos. Isso, ativa essa merda. Agora volta correndo para a eternidade. Volta correndo para a eternidade! Beleza, aciona essa porra lá. Vai, 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 vai. Caraca! Eu não entendi nada. A única coisa que eu entendi é que... Teve crossover aqui, um cara pelado veio atrás de mim no esgoto. E eu fui picado no pescoço por um padre pedófilo, velho. Achei, galera. Achei a passagem. Você vai se acostumar, Gabs. Você deu... Ah, tá, 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 tá! Trav, eles tão pelado! Vocês parecem sabem quem, mano? Tem um cara. Tem um cara. Não me pergunte como eu sei disso. Tem um cara, Next Videos, que faz vlog, tá ligado? É como se fosse o Felipe Neto do pornô, mano. Chamado... Qual que é o nome do cara? Caralho, qual que é o nome desse arrombado? Eu esqueci o nome do cara, velho. O cara é muito bom, velho. É, o tatuado lá, mano. Qual que é o nosso? É sarado? Caralho! Vou ver essa porra agora. Sacana! Obrigado, seu punheteiro de merda! Sacana! Valeu, velho! Tinha que ser... Ah, já denunciou seu punheteiro de merda! Ah, foi pego na trollada do Ronaldinho, velho. Galera, cheguei a Next Videos! Opa, deixa eu botar aqui... Ai! Meu Deus! Fudeu, fudeu, fudeu! Corre, corre, negão! Meu caralho do céu! Trada de ar, caralho! Ai, caralho! Ah, você é o Dorinho! E aí, viadão! Gostoso! É, tá bom. Traz essas tetas pra eu mamar, vem isso! Nossa! Vou falar um fato curioso pra vocês. O Marcelo, ele tem um rebolado, o viado mais lindo que eu já vi na minha vida. É sério, mano? Mano, o Marcelo, ele tem um rebolado maravilhoso, cara. Mano, nossa, o cara é um ninja de parkour, velho. Vai lá! Vai logo! Desgraçado! Ainda gosto mais daquele que tava dentro da cela, ele salvou a gente. Grava pra mim, vai. Isso, liga o vlogão. Vlogão do porrão. Ele tá pelado? Vlogão do porrão, bora. E aí, eu sou o que eu estou aqui para. Vou fazer você. Fale. Fale. Fale! Você está aparente? Não meide nele. Vou me ver, então. Vou me ver. Fale. Deve-se. Fale. Fale, sim. Fale. 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 Let's go, let's go!